São José do Rio Preto, São Paulo, dezembro de 2003. Caro Orlando Fedeli, salve Maria! Estou enviando abaixo o endereço de um site católico sobre os escritos de Vassula Hayden pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Você poderá acrescentar em suas defesas quando alguém surgir com alguma dúvida sobre essa senhora. Um grande abraço! Documento retirado do site veritatis.com.br Documento intitulado Anus Dei sobre os escritos de Vassula Hayden, Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, 6 de 10 de 1995. Íntegra da notificação sobre os escritos e mensagens de Vassula Hayden dirigida aos bispos e fiéis católicos em 5 de outubro de 1995 pela Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Muitos bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos se dirigem a esta congregação para ter um juízo autorizado sobre a atividade da senhora Vassula Hayden, greco-ortodoxa, residente na Suíça, que está a difundir nos ambientes católicos do mundo inteiro, com a sua palavra e com seus escritos, mensagens atribuídas a presumíveis revelações celestes. Um exame atento e sereno da inteira questão realizado por esta congregação a fim de pôr à prova as inspirações para verificar se provém verdadeiramente de Deus, fez notar, ao lado de aspectos positivos, um conjunto de elementos fundamentais que devem ser considerados negativos à luz da doutrina católica. Além de evidenciar o caráter suspeito das modalidades com que acontecem essas presumíveis revelações, é imperioso ressaltar alguns erros doutrinais nelas contidos. Entre outras coisas, com uma linguagem ambígua, fala-se das pessoas da Santíssima Trindade até confundir os específicos nomes e funções das pessoas divinas. Pré-anuncia-se nessas presumíveis revelações um iminente período de predomínio do anticristo no seio da igreja. Profetiza-se em chave milenarista uma intervenção resolutiva e gloriosa de Deus, que estaria para instaurar sobre a terra, antes ainda da vinda definitiva de Cristo, uma era de paz e de bem-estar universal. Anuncia-se, além disso, o futuro próximo de uma igreja que seria uma espécie de comunidade pan-cristã em contraste com a doutrina católica. O fato de, nos escritos posteriores da Sra. Hayden, os mencionados erros já não aparecerem, é sinal de que as presumíveis mensagens celestes são apenas fruto de meditações privadas. Além disso, a Sra. Hayden, participando habitualmente nos sacramentos da Igreja Católica, embora seja greco-ortodoxa, suscita em diversos ambientes da Igreja Católica não pouca surpresa. Parece pôr-se acima de qualquer jurisdição eclesiástica e de todas as regras canônicas, e cria, de fato, uma desordem ecumênica, que irrita não poucas autoridades, ministros e fiéis da sua própria Igreja, colocando-se fora da disciplina eclesiástica da mesma. Considerando que, não obstante alguns aspectos positivos, o efeito das atividades exercidas por Vassula Hayden é negativo, esta congregação solicita a intervenção dos bispos a fim de que informem adequadamente os seus fiéis e não seja concedido nenhum espaço no âmbito das próprias dioceses à difusão das suas ideias. Convida, por fim, todos os fiéis a não considerarem como sobrenaturais os escritos e as intervenções da Sra. Vassula Hayden e a conservarem a pureza da fé que o Senhor confiou à Igreja. Cidade do Vaticano, 6 de outubro de 1995 Muito prezado, salve Maria! Agradeço-lhe sob maneira o envio de importante documento da Santa Sé prevenindo contra os erros e as pseudovisões de Vassula Hayden. Esse documento oficial da Igreja me ajudará muito na defesa da fé católica contra a infiltração de erros graves e de mentalidade aparicionista, que Deus lhe pague por tão boa cooperação. Rogo-lhe que sempre que puder nos ajudar, sua cooperação será muito bem-vinda. Aproveito ainda o ensejo para desejar-lhe um feliz Natal. Incórdia e Azucemper, Orlando Fedeli